É bom saber que você tem amigos, por isso, apareça. Se com você tiver algum brilho, apareça. Apareça, a minha casa fica logo ali, fica logo ali. Apareça, se com você tiver algum brilho, apareça. A minha casa fica logo ali, fica logo ali, fica logo ali. Apareça, na soma dos astros reis, a terra vai sumir, e você não vai poder estar aí. Apareça, a minha casa fica logo ali, fica logo ali, fica logo ali. Apareça, a minha casa fica logo ali, fica logo ali, fica logo ali. Apareça, se você tiver algum brilho, dá de assumir, apareça. Apareça, porque a culpa não é só sua, dos outros seres...